Fala pessoal, tudo bem? Seus minezeiros. Hoje a intenção é mostrar outra banquinha de 30, que é um método um pouco diferente, tá bom? No que eu tô considerando a melhor estratégia no momento. Antes de eu começar, lembrando, sorteio de banca no Telegram. Ah, onde é que tá o seu Telegram do Andy? Eu não sei, como é que tá fixado. Quando você abrir vai estar na grupo, beleza? Só participar de acordo com as regras, tá participando já das banquinhas, certo? Então, sem mais delongas, eu já vou começar aqui, sem enrolar vocês, tá bom? Autogame. Autogame com uma mina, sério? Sim, autogame com uma mina. Calma lá. Vou jogar trezinha assim, certo? Vamos ver. Vou falando aos poucos. Vamos esperar os resultados primeiro. Foi uma, beleza. 31. Lá vem a segunda. Errou. 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 Beleza, errei. 3. Vou tirar do autogame. 3 seria 10% da banca inicial, mais ou menos. Vou fechar em volta. Boa. 8. 34. Excelente. Eu vou voltar a entrada pra 1. Vou fazer um autogame em volta. Se a gente acertar 2 das 3, a gente faz de novo. Se a gente acertar 3 das 3, a gente faz de novo. Se a gente acertar só uma ou nenhuma, a gente faz o que eu acabei de fazer. Combinar 2 de 3 já foi. Errou essa também. Vou subir pra 3, tirar do autogame. Vendo a entrada. Ah, então é garantido. Não. Não existe isso. Beleza? É sorte. Mas, ó. Conseguimos subir um de novo pra 37. Vou voltar a entrada pra 1. Autogame. Lembrando que isso aqui é só eu jogar. Vai eu jogando. Como eu gosto de jogar, nada é uma recomendação. Certo? Vamos lá. Foi uma. Ganhamos. Ótimo. Também gosto quando ganha. Segundo ganhamos. Já. Vamos manter. Beleza. Errou. Errou só uma de 3. Certo? Então, vou manter o autogame. Só vou fazer um pouquinho diferente. Não, não vou não. Eu gosto de inventar no meio do negócio, mas eu... Vou parar com essa mania. Vou continuar o que eu tô fazendo. O time que tá ganhando não se mexe, tá? Eu gosto de deixar mais dinâmico, mas não tem porquê. Vamos lá. Voltamos pro 40. Ganhamos de novo. 41. Excelente. Autogame. Vamos lá. Coçando a cartola. Cachola. Cartola. Errou uma. De 3. Acertou uma. E agora? Errou. Beleza. Entrada de 3. Vamos lá, hein? Será? Toma. Mais 8. Deixou a gente com 46 já. 50% da banca. Bem legal. Enquanto tempo. 3 minutinhos. Autogame, por favor, com entrada de 1. Quase que, né? A gente vai a besteira. Posso ir. 3 rodadas. Certo? Errou uma de 3. Acertou. Excelente. Foi pro 47. Errou outra. Certo? Eu vou subir pra 2 agora. Ah, porque tá ganhando também exatamente. Não. Pode acontecer de encontrar uma bomba aqui. O retor pode. A chance é baixo que é uma mina. Mas pode. Se isso acontecer, eu prefiro perder menos. Certo? E vocês? Viu? Não deu certo. Tudo bem. Aí, com o dobro da entrada, eu vou fazer o autogame em volta. O dobro da entrada de antes, que era 1. Então vai 2 agora. Certo? Não é pra dobrar esse pra 4. Pelo amor de Deus. Não faria isso eu. Dio. Vamos lá. Primeira entrada foi. Certeira. Excelente. Vamos pra 47. Segunda entrada. Certeira também. 51. Muito bom. E outra. Foi sequência excelente. 54. Quase do Banda Banca, pessoal. Então volta a entrada pra 1. Não vou ser ganancioso. Certo? Vou mais 3. No autogame. Com a entrada de 1. Errou uma. Ficou sorte, 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 sorte. Já errou 2. E acertamos. Tudo bem. Então, entrada de 2 sem autogame no manual. No manual. Nosso velho conhecido manual. Primo do autogame. Errou. De novo. Tudo bem. O que eu faço é autogame com 2. Que é o dobro da entrada inicial. Simplesinho assim. Beleza? Será que esse vídeo vai ter só 5 minutos? Já foi 1. 55. Foi 2. 58. Vamos dobrar. Sequência perfeita? Não, não foi. Mas tudo bem. Posso apertar pra 1. Porque a gente ganhou 2 de 1. Vamos lá. 3 rodadas, hein? A entrada de 1. Perdeu 1. Você vai ganhar essas 2 agora? Pra gente ficar feliz. Acertou 1. E a outra aí? Errou. No caso, eu só errei aquela, né? Então, vamos na entrada de 2 agora. Sem ser autogame, vamos no manual de novo. Poxa, no último, hein? Acontece. Então, vamos na autogame. Vamos fechar o cerco aqui. Com a entradinha de 2 ainda. Que é o dobro da entrada inicial. 3zinho. Vamos esperar. Muito bom. 57. Gostei. Errou 1. Ok. Será que a gente acerta essa? Erramos. Mas tá em 53. Eu não quero usar. Então, eu vou reiniciar a estratégia. Tá? Com 1 no autogame. Errou 1. Ok. Tem mais 2. Errou a segunda. Já vai pro manual. Beleza. Só pra 53. Subi aqui. Manual com 2. Não vou botar 3. Tá quase tomando a banquinha. Não sei se clicou. Olha, clicou. Foi. Ih. Peraí que deu. Tá dando. Tá bem lento aqui, hein? Melhorou? Ainda não. Voltou. Beleza. Não sei. Pode ser na minha internet. 57. Excelente. Então, eu posso voltar pra 1. Olha. Tá no centrinho, hein? Autogame. 3 rodadinhas, hein? Será? E agora vai? Pessoal, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Opa, 58. Deixa o comentário do que vocês fazem da estratégia. Pode falar à vontade, tá? Eu gosto de interagir com vocês. Lembrando, tá legal? Sortei de banco, tá? Errou. Beleza. 2 no manual. Opa, de primeira? Errou? Não. Só demorou mesmo. Peraí que eu tô concentrado. Beleza. Fechou 60, pessoal. Dobramos a banquinha em quanto tempo? Em 7 minutos. Eu gosto bastante de brincar assim, tá? No momento, eu tô gostando dessa estratégia. Eu acho que eu acho a melhor estratégia pra 30. Por que que eu gosto pra 30? Porque dá uma folguinha o 30, entendeu? Apesar de ter sido fácil. Às vezes cai por 20, tipo 18. Mas deu bom. Tá? E eu dei de recado já, né? Sortei de banco, tô certinho? Sim. Então, beleza. Quem não prestou atenção é só voltar. Tá certo? Então, tá bom. Vamos ver. Agora eu tô perdido aqui. A gente tá no alto, né? Isso. Já ganhamos. Batemos 60. A gente tá no alto. Podemos botar 3 de novo. Recomeçar. Erramos 1. 2. Já vai pro manual. Beleza. Erramos 3. Então, eu vou no 3 no manual aqui. Agora que a gente vai dobrar a banca, eu vou voltar a arriscar. Que é o valor do início. Eu vou parar aqui que eu place aqui sem querer. Mas, de repente, é o sinal. Não, não era o sinal. Só play sem querer mesmo. Foi pra 61. Não foi muito mais alto que a gente. Errou as 3 do Outro Game. Normalmente isso não acontece. Mas, tudo bem. Vamos lá. Errou 1 já. Será que o jogo vai começar a brincar com a gente? Errou 2. Vai errar 3 de novo? Acertou 1. Ok. Então, vou a 3. Manual. Errou 1. Errou? Errou. Beleza. Então, é 2. No Outro Game de novo. Só com 2 dessa vez. Torceri a pegar uma sequência de 3 certas, hein? Não acertar a bomba nenhuma das 3 vezes. Vamos lá. Foi 1. Conseguimos 1. Ótimo. Já está excelente. Já deu uma recuperada boa. Tudo bem. A gente acerta essa agora, hein? Conseguimos. Beleza. 62. Então, ganhando já. Posso voltar para o 1. E fazer o nosso querido Outro Game de 3. Com o tempo já, 9 minutos. A gente dobrou cedo até, né? A banquinha. E aí? Boa. 64. Perdeu uma. De novo. 65. Ganhando. Então, vou repetir Outro Game a 3. Muito bem. A partir desse parto agora que está subindo, eu vou voltar a botar 2, caso a gente erre os Auto Games. 1 já acertou. Excelente. 66. Errou 1. Vamos acertar essa agora. Errou. Então, tudo bem. 2. Manual em volta aqui. Ih, errou cedo, hein? Então, mantém 2. Estou ficando com a cara abaixo por causa do óptico. Auto Game de 3 aqui para a gente. Com 2. Vamos lá. Errou 1. Acertou. Excelente. Vamos acertar essa também. Acertamos. Ótimo. 67. Olha o ganho aí. 1. Auto Game. Muito bem. Lá vai. Errou 1. Errou 2. Já vamos aumentar, né? Só não era a terceira. Ah, que pena. Bom. Então, vamos a 2. No manual. Poxa. Tão pertinho de terminar, né? Sem problema. Então, vamos 2 no Auto Game. Será que a gente pega uma sequência de 3 e dá uma recuperada monstra aí para a gente? Foi a primeira, hein? E tcharam! Errou o primeiro. Já era uma sequência de 3. Beleza. Acertamos 1. Ainda tem mais 1 para acertar. 67. Beleza. Voltamos para 1. Só voltamos para o patamar. Não perdemos. Também não ganhamos. A gente estava só ganhando, hein? Opa! 69. Boa! 70. Já ganhamos isso. Já garante o Auto Game de novo. Então, 69, hein? Da banca de 30. Banca de 30. Não parei no duplo dessa vez. Normalmente é a minha meta, mas... Aqui, como o vídeo foi rápido... Poxa, perdeu todos. Como o vídeo foi rápido... Eu vou a 3 agora no manual. Como o vídeo foi rápido... Eu demoro a manter o raciocínio. Como o vídeo foi rápido, eu quis subir mais. 71. Beleza. Entrada de 1. Então, no Auto Game, pessoal. 3zinho. Lá vai. Errou umazinha. Tem mais duas. Acertou? Errou. Então já vai aumentar. Errou até as 3. Nossa. Voa 2. Dessa vez, no manual. A gente subiu bem. Então, vamos abusar, né? Aí, já errou. Beleza. Dois no Auto Game, então. 3zinhas. Errou uma. Já de primeira, mas a gente pode acertar as outras duas, né? Errou duas. Então, pela primeira vez... Acertou uma. Ok. 66. Pela primeira vez, a gente vai entrar no Auto Game com 4. Certo? Sem lá ele hoje. Vamos recuperar. Porque a gente errou duas. Errou uma. Tem que acertar as outras duas, hein? Errou outra. Nossa. Vamos ter que aumentar de novo. Nossa. Foi muito ruim, hein? Primeiro grande setback que a gente está tendo desde o início desse vídeo. Acontece. Acontece. Vamos lá. 3zinha assim. Errou uma. Já. Beleza. Recuperou uma. Acerta essa outra para a gente ficar feliz. Errou. Eu aumento. Eu imaginava que podia acontecer isso. Pelo andar do vídeo, eu achei que não fosse acontecer mais. Mas aconteceu uma vez. Então, a gente vai ter que tentar. Errou uma. Errou duas. Acertou essa. Beleza. Eu vou ter que botar 10. No Auto Game, tem que seguir o que foi definido. Caso por mim. Então, são 3. Agora, 10. Errou uma. E vou ter que acertar essa última. Acertou. Beleza. Vou repetir a 10. Porque a gente ficou bem perdido ali. Ah, por que você não entrou no manual? Nesse momento, eu não acho interessante dela no manual. Beleza. Prefiro deixar no Auto Game. Até psicológico é melhor do que escolher uma a uma. 53. Excelente. Recuperamos o 70. Vou lá para o 1. Estão respirando ainda? Ninguém teve um ataque cardíaco. Tem que... Tem que estar treinado, hein? Beleza. Voltamos para o 70. Vou insistir mais um pouco. Mas, depois dessa, eu começo a ficar receoso de a gente continuar subindo. Já errou 2. E a terceira. Acertamos, pelo menos. Voltou para o 70. Vou subir para o 2. A gente entra no manual. Nada de muito diferente do que a gente veio fazendo até aqui. Errou. Auto Game de 2. Será que vai começar a dar ruim de novo? Basta uma vez, né? Um susto só. Vamos 3, então. Boa! 71. Já subindo. Segunda. Foi erro. A terceira. A gente vai acertar. Erramos. Poxa vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou 3 no manual. Doutora vez, eu não quis botar o manual. Porque eu já estou aumentando no Auto Game. É melhor eu botar no manual. Vou botar os 4. Então, o que a gente fez no Auto Game. Vamos torcer bem de pegar uma sequência de 3. E aí, fechar com um bom ganho. Errou 1. Estou de olho aqui. Acertou. Beleza. 67. Vamos acertar mais essa. Conseguimos. Beleza. 74. Melhor valor até agora. Pessoal, vamos encerrar aqui, então. A gente mais que dobrou. Eu dobrei. Depois, mas 50%. Não é isso? Está em 75. Vamos considerar que é 75. Então, é 150% da banca. Achei legal. Achei que o jogo começou a ficar meio chato. Não no sentido de não estar divertido. Mas está começando a ficar insistente na perda. Eu tive que arriscar considerável ali uma hora. Para a gente voltar para o mesmo lugar. Foram alguns minutos de insistência. Então, acho que essa é a hora que dá para seguir o feeling. E determinar que está bom. Então, eu já dei um recadinho. Lembra. Like, comentário. Se inscrever. Sorteio, telegram, comentário fixado. Está bom? Só isso, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo.